Ela é só, ela não tem defeito nenhum, lógico que tem, eu também tenho, mas é um problema que todo mundo tem. Mas é o seguinte, ó, que bom, parabéns a Palmeiras por lutar e trabalhar pela eleição da Thais. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Então eu quero dizer pra vocês o seguinte, a minha alegria, eu espero, eu espero ajudar muito mais Palmeiras. Eu ajudei pouco, aqui tem problema no político, eu também estava envolvido com ele. Eu estava mesmo, não podia ajudar do lado, porque tinha o outro lado, porque tinha o seu ter, etc, etc. Mas agora eu não tenho mais essa questão. Fã do Vitor e Thais, se Deus quiser, fale proclam-se de uma pessoa. Muito obrigado a todos, obrigado.